Martelo, maço ou mallet de madeira Para fazer esse projeto, primeiro fiz um esboço no papel Cortei e colei na madeira para depois cortar com o tico-tico Depois lixei com a lixadeira Prendi a lixadeira de cinta na bancada E lixei todos os lados da peça Isso aí é para vocês terem uma ideia de como fiz o projeto Música Esta madeira aí chama roxinha, acho ela muito bonita E a madeira clara chama-se sapucaia Música Este corte aí, minha intenção foi fazer um corte meio diagonal Isso daí é as peças do jeito que eu quero que fique no final Música Música Nesta parte aí eu já tirei Aquela parte do meio do molde Para ficar apenas esses dois toquinhos aí Música Música A cola que eu usei para colar a peça foi a Titebond 3 Porque eu sei que ela é mais resistente Música 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 Dá trabalho, mas depois dá tudo certo Música 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 Repeti o mesmo procedimento também para cortar o cabo Ficou tipo tipo Depois eu lixei a peça Depois eu lixei a peça E depois passei na peça de bancada Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Esta parte aí é importante bichar para que quando passar na atopia, não ficar a longos. A atopia passar corretamente na madeira. A atopia passar corretamente na madeira. Esta fresa que eu usei aí, foi a fresa que deixa as finas arredondadas. Música... Música... Agora é só juntar as partes e colar e prensar. Música... Depois que eu terminei de colar, eu lixei com a lixadeira de cinta com lixa 60. Depois passei a lixa grão 120, depois 220 e depois 400. Apliquei o selador e no final apliquei o verniz. Música... 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 Então, este aí foi o resultado final do trabalho. Música... 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 Música...